Sim, vamos embora agora! Começou? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Fora da escola, fora do estudo, por causa da pandemia. Então a pandemia trouxe coisas muito ruins para a sociedade, mas trouxe essas chances para eu poder compartilhar com vocês o violão maravilhoso do Ângelo e a Dandara com as suas performances, a nossa Dandara, a nossa Xochomidia e a nossa performance do Cusinha Preterbrando. Eu sei quanto tempo isso vai durar, mas pelo menos enquanto a pandemia durar, o Cusinha Preterbrando está garantido com a música ao vivo. Eu vou botar agora a máscara, que eu não botei ainda, só um minutinho, já volto aqui. Eu esqueci da máscara, já a máscara despejada. Libera a frente. Então de volta agora, mascarado, vamos apresentar hoje para um prato que vem do outro lado do mundo. Cusinha Preterbrando, hoje eu vou patrocinar uma viagem para vocês lá em casa, uma viagem que você vai viajar para o outro lado do planeta sem precisar gastar gasolina, apenas com o gás e com os temperos que nós vamos apresentar para vocês, que todos vocês têm em casa. Vamos começar apresentando o tempero mais surreal, mais exótico que nós estamos usando, que a gente colheu ontem na nossa horta, ali na área, e com o inverno e com a seca, essas folhas ficaram secas. Esse aqui é o capim-limão. É um tempero importante para ser usado nessa sopa tailandesa que nós vamos apresentar hoje. Eu vou apresentar já de saída o gengibre cortado para todos, que vai ser usado. E agora eu vou cortar aqui o chamado na Tailândia de Lemongrass, capim-limão, para quem mora em Porto Alegre e não é afinado com a aula de inglês, não teve muita sapatia nem pelo Trump, nem pelos amigos dele. Então está aqui o Lemongrass, ok? Então nós vamos apresentar os temperos. Nós vamos usar a pimenta de moça, cortada de forma envezada, assim. Nós vamos utilizar o limão siciliano, pedaço desse, que eu vou colocar na sopa. Nós vamos usar o Lemongrass, capim-limão. Nós vamos usar meia cebola roxa, aplicada em tiras de meia lua. É bonito meia lua, que é uma coisa romântica. A receita original dessa sopa telhendeza, que se chama tom, tom, tom quer dizer sopa em telhendeza. O cá, que seria o camarão, mas nós não vamos usar camarão. E o gai, que seria o frango, que é o que está fervendo aqui dentro. Então, a receita original, nós usaríamos cabeças e casca de camarão, que você geralmente coloca fora. Você vai utilizar essa casca, essa cabeça, para fazer um caldo, para fazer um fumê, para fazer um fundo do seu prato, da sua sopa. Nós vamos usar o peixe rei. Está sem cabeça, a cabeça já veio sem cabeça. Se não, a cabeça seria usada nesse caldo. A cabeça do peixe rei, como é a cabeça do camarão, para dar um fundo no fumê, que nós vamos fazer ali. Esse caldo de camarão, ele é feito numa panela durante 40 minutos. E nós já ensinamos a ferver, não sei se você chegaria aqui. Então, aqui nós temos aqui, nós vamos coar isso aqui agora e vamos acrescentar os outros temperos. Mas eu gostaria de fazer uma parte especial no programa, que a gente não estava treinado a ter patrocinador. Eu gostaria de apresentar um ingrediente que nós vamos utilizar aqui, a lei do capim-limão, da pimenta, do gengibre cortado em tiras, do limão siciliano, do peixe que nós fizemos o caldo aqui, os cogumelos da Gude Melos. O primeiro patrocinador oficial do peixe rei do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande. produzido de forma natural, orgânica e ecológica, de três minutos de tempo, aqui e agora. Então, voltamos à comida. Nós vamos agora coar essa sopa aqui. E após coar essa parte grossa aqui, nós vamos acrescentar os temperos, que serão eles. Cogumelo picado, a pimenta picada, o gengibre picado, o frango primeiro. Mas já voltamos aqui, vamos curtir o anjo de novo e a gente já volta com a filha. Música Música Vamos para a próxima. Música 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, semana passada falamos da saudade. Eu já estou com saudade quando esse artista tiver que abandonar Porto Alegre pelo final da pandemia, ou antes disso, né? O grande violão do Ângelo, maravilha. Não tem como falar de palavra. Obrigado. Então assim, separamos aqui o peixe, se fosse a cabeça do camarão e a casca do camarão ficaria numa panela que você depois vai usar para fazer um bolinho. Eu vou usar isso aqui para fazer uma marca, fazer um bolinho. É claro que tem espinha aqui, você vai depois ver isso com o senhor e vai fazer um bolinho com isso. Mas o que interessa é o caldo que sobrou aqui dentro. Esse é o caldo. É aqui que as verdades do mar, que vem da Tailândia, vai se revelar no seu jantar. Então nós vamos acrescentar, vamos agora aumentar o fogo aqui, isso aqui vai ferver e nós vamos acrescentar o gengibre cortado, o carvinho e o limão. A pimenta nós vamos guardar para depois. A pimenta e o coentro nós vamos guardar para a hora de servir a comida. Aqui ó, isso aqui nós vamos colocar depois no pratinho, para provar a sopa e fazer aquele hum, que o meu amigo Dillenburg sempre pede, tem que ter um hum, senão aquele é um, o programa de culinária que não tem hum, o Dillenburg diz que não é verdadeiro. Mas nós estamos em busca da verdade, aquele abraço meu querido. E a gudimelos aqui ó, entrando na sopa no final junto com o frango. Quando nós colocarmos o frango vamos colocar o cogumelo da gudimelos. Vamos botar agora aqui o gengibre para deixar ferver, isso aqui vai ferver agora e o capim-limão. Então, foi o gengibre, o capim-limão, aquele caldo com peixe que nós fizemos. Um pouco de sal, né, tem que ter sal, porque aqui no Brasil nós estamos acostumados com o salgado e o doce. E nós vamos fazer uma sopa que tem sal, mas ela também vai ter o cítrico e o apimentado, que é uma coisa que nós não temos muita simpatia. E que na primária é algo que desperta um prazer diferente. Vamos cortar mais uma rotininha aqui de gengibre, enquanto o Ângelo judia o violão e o fogo aumenta a pressão em cima dessa sopa aqui. Vamos botar aqui, botão, como está 250 gramas, ó. Deixa eu ligar aqui. Tem que ligar, desligar de novo. Se não, a balança não funciona. 325 gramas de frango. Aqui nós vamos botar durante 15 minutos agora essa água fervendo aqui. Já mudou de cor. Já é outra sopa, já. O frango já entrou aqui entrando, chegando. Botamos o gengibre. Vamos botar agora a cebola roxa. Olha os pratinhos que nós fizemos aqui. Nós vamos usar um limão cortado que já está ali. O limão siciliano que nós cortamos para dar o aroma e o gosto que a gente precisa. Eu ia falar o seguinte. Nós vamos usar aqui, ó, um leite de coco caseiro. Caseiro porque a gente comprou o coco, abriu o coco, processou o coco, misturou com água e temos aí o leite de coco que botamos na sopa. Agora nós vamos deixar isso aqui borbulhar. E quando isso aqui borbulhar, a assura vai estar pronta. E aí nós vamos colocar ele no pratinho. E vamos acrescentar com a mimenta, com o coentro, com uma rodelinha de limão. E está feito o nosso prato. Temos que agora, em breve, colocar aqui o cogumelo. O cogumelo não dá para deixar muito tempo. Vamos ficar 10 minutos no fogo. Eu vou cortar ele em lâminas aqui. Enquanto isso, a gente vê o anjo tocando. E a panela vai ter. 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 Música Que maravilha! E a sopa está quase pronta, Angelo. É, choco. Se prepare. Então, estou com esse pico. É? A Giovana está falando. Olha aí, a Giovana. Ah, nada seria possível sem as unhas da Giovana. Olha, a Giovana. Nada seria possível sem as unhas da Giovana. A Giovana é a responsável pelas unhas de acrílico do nosso mestre do violão sete cordas aqui. Estudante é mestre, né? Olha aí. Camilo, camilo longo. Um pouco longe, né? O importante é manter a rota dela. Agora, vamos esperar que tem mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos progostar mesmo. O que é isso? O Alex fala pra tu não quebrar a tampa, ele não vai fechar, ele liga. Tá quente, e faz ao vivo, sabe que é difícil, não é fácil, não é galera, sabe? E assim... Esse foi mais uma cozinha preto e branco aos vivos. Espero que todos tenham recebido a informação de maneira adequada. Se tiver alguma dúvida da forma não didática que foi apresentado os ingredientes e a receita, aguarde a sua mensagem. Nós em breve responderemos, mas a ideia é essa, a comida está quase pronta. Então, já ferveu por 15 minutos aquele frango que foi colocado aqui, um frango ecológico, um frango de galinha criada em cima de árvore, que aqui no Rio Grande do Sul é assim que funciona, a galinha é tipo macaco, com o cogumelo da Good Mellows, o capim de limão que a gente plantou aqui na nossa horta aqui da cozinha e que está meio seco porque o tempo tem sido cruel com ele, a pimenta de moça, a pimenta de moça cortada e enviazada, como está na receita e a rodela de limão. E agora nós vamos servir o prato, nós vamos fazer uma chiqueza, nós vamos botar uma rodela de limão, pegamos aquele coco que foi usado para fazer o leite de coco caseiro e vai servir de cubuca, de prato, para o nosso artista, vou pegar o outro prato que é menor, porque não vai dar tempo de comer tudo isso ao mesmo tempo agora. E aí nós vamos botar aqui, vamos servir o pratinho para as pessoas, ó, com cogumelo, vamos selecionar aqui um pedacinho do frango para fazer um prato bonito e afinal de contas esse violonista merece e a fome dele é grande, sempre, nunca tem descanso. Ele e a nossa Xochomita em performance, Dandara, Ximaltz, sempre está, e aqui vai o coentro que é uma coisa que divide o mundo. O mundo se divide em quem gosta e quem não gosta de coentro. Aqui em casa gostamos muito de coentro, pimenta, leite de coco, óleo del Dier e... Então vamos botar aqui o último pedacinho de pimenta aqui para decorar o nosso prato com vermelho, ok? Tá bonito, gente? Cozinheiros e cozinheiras, o Cozinha Pente Branco chegou no auge do sucesso. O Facebook caçou o nosso sinal, a Rede Globo proibiu a nossa palavra. Nós estamos de volta para encerrar o programa. Dandara, por favor, segue o nosso músico aqui que merecem um aplauso. Eu vou botar o nome da conta dele, vocês botaram dinheiro para ele porque ele não está ganhando nenhum. Ele só trabalha... ...bocando música pela comida. Isso não é escravidão, hein? Isso não é escravidão. Isso é iluminação, isso é inspiração. A controvérsia fez um pouco mais quente abaixo. Abaixo... ...forçado por comida. Aí, ó. Gente, olha que lindo que fica. Que susto. A namorada servindo uma sopa numa casca de coco, assim, no ar. Maravilhoso. Que bem. Matinho, podia dar diferente, né? Né, tio? A próxima. Oia! Mas igual esse não ia ficar melhor. Pessoal, a receita está no Facebook, no Youtube, na internet, na rede mundial de computadores. Não faz qualquer dúvida de telefone. Muito obrigado. E vocês... A minha música, aquela minha música. Eu não gosto. A música que eu gosto é aquela. É determinada. Aquela cortina que eu quero botar no programa ainda. Que elas vão gravar. Que já é de domínio público. Que já não tem mais discussão sobre... ...direitos andorais. Ei! Votem! Eu acho que essa música tem que ser a música da cortina do programa Cozinho Preto e Branco ao vivo. Quem concorda comigo? Seja mais democrático, Marcos. Seja servido. Deixa que as pessoas falarem. Mandem seus vídeos...